Uuuuuuuuuuuh Olha aqui pra mim Por que? Por que? Eu não tô olhando Ah, agora eu tô olhando Nossa, que incrível Nossa, que realismo Incrível, maravilhoso Ah, depois de falar da lua Ah, nem coisa da estamina aí, olha tu Ela nem tá gastando estamina, o lobo Porque ele... Ele perde 1% É que ele perde 1% só E aí o tempo de você voltar pro chão já recupera Meu Deus, que feio Pois é Mano, é muito feio o bicho só voar assim Desde que meu lobo perdeu a cauda pra cima Eu não tenho mais esperança Mano, olha que loucura a lua ali Sumindo, que estranho Essa ela tá, meu Deus, que lua gigantesca Tu tá vendo as montanhas, tem umas montanhas ali Parece na frente? Ah, não, não Na minha range de visão não dá não Tá parecendo a lua inteira pra ti? Tipo a bolota? Sim Pra mim ela tá sumindo ali nas montanhas As montanhas estão engolindo ela Estão engolindo, estão, sei lá Cobrindo ela, escondendo ela Engolindo? Não A lua tá sendo devorada Não pode É feio devorar a lua, não ouse fazer isso Nós devemos servir a lua Ai, meus olhos Sim, nós somos lobos Que isso, eu fiquei invisível Ah, ah, cresci? Ah, deve ser isso Mano, eu fiquei invisível por um momento Eu acho que dá pra começar agora, né Olá, ser humano Obrigada por estar aqui nesse canal doido Eu tô aqui com Expert Luke, diga oi Olá Olá Não, o Gato Estranho diz que é pra falar oi lá Não Ah, começou as referências ao Gato Estranho Isso aqui eu vou botar no card agora O que é o Gato Estranho? Pra quem não entender a piada Enfim A gente tá aqui no Alistun Unlisted Do Roblox O mapa atualizou recentemente Eles mudaram Acho que no mapa inteiro eles mudaram, né Sim, praticamente o mapa todo, eu acho Pelo que eu vi Sim, mano, eles consertaram o Vale Lamar Agora é um vale Sim Antes era alguma coisa Que eu não sei como escrever, né Antes meio que era um vale Mas era um vale de floresta Cheio de árvore É mais aberto Cheio de árvore Estradinhas Pontes Água Parecia muito mais o Sei lá, me lembro até mais o Slow Creek Só que muito menor Sim Agora o vale parece que tá maior E mais bonito O vale tá mais vale Daí a gente vai mostrar Um pouco das coisinhas novas O novo mapa Nova cara do mapa E como esse Esse mocinho entende de lugares E mapas E coisas assim Achei que seria legal ele tá junto Sim Aqui a gente tá no Vale Lamar A gente pode sentar aí depois pra Torfal, né A suposta queda da torre Quedas da torre Sim E depois ir pra Seguir alguma estrada Até chegar na caldeira Olha um Darel de bicho ali Tem um monte de cavalo Puma Mano, esses puma gigantesco Olha isso Os puma Tamanho de um leão Sei lá Uns ursos lá pulando Com os cavalos Peraí O urso tem animação de pular Impressão Sim Ele tem E a gente não Põim 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 O urso Põim E a gente não Põim 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 Ah, um carrinho Humanos Um carrinho Cadê? Lá, junto com os bichos Lá, lá longe Lá longe Tudo bem Ah, o nome de Dos caçadores Que não deviam existir aqui Sim Os caçadores no meio Do Vale Lamar Faz tanto sentido É, pra quem não sabe Na vida real Na Westone É proibido caça E o Vale Lamar É uma área da Westone Que é muito frequentada Por turistas Então eles meio que Estariam cometendo Crimes perto dos turistas E todo mundo Vendo ali Já vou erto Deixa eu botar aqui Oi, oi Tem um monte de coiote aqui Eu fiquei rodando pra eles Aí esse daqui apareceu Esse daí é o Passivista Ok, voltei Nenhum dano Que isso? Pass? Sim, sim É porque eu tava Rosnando pro grupo de coiote Que tava correndo E brigando O que que falou Nenhum dano? No harm Tipo, sei lá Sem... Você se importa Se vocês podem entrar No nosso bando? É Eu ia falar Not now Diz que a gente tá Mas ele tá falando Eu fui clicar no chat Desculpa Ele tá falando em português Tá Por que que tu tá falando Em inglês pra ele? Ele falou em português? Eu tô falando em português Não Ele falou Eu odeio admitir isso Não Você se importa Se vocês não estarem No nosso bando? Como assim? Tem inglês pra ti? Sim, pra mim tem inglês Que estranho É muito... Mano Infelizmente é muito fácil De atacar Sem querer Nesse jogo Cara Sim, mano Qualquer cliquezinho Vem Ah, tu tá bebendo água Eu fiquei em volta De ti lá Rosnando pro proete Que tavam brigando Ele falou No harm Pra mim Pareceu nenhum dano O troço Traduz agora Pois é Que merda Sim, pelo menos Essa tradução Não... Ah, que veio Primavera Eu tava pensando Que era o inverno mesmo Tava muito clarinho As coisas Sim Bonitinho Primavera Parece as corzinhas Que tem no começo Da Primavera Do Of Quest Também Olha as florzinhas Aqui não tem flor Pra mim Aqui, ó Não tem? As amarelinhas Ah, tá Ali sim Ali sim É, essas aqui Que eu tô falando Sim Arnica Arnica Pomada Por que que é mesmo? Acho que é pra Pra hematoma, não é? Sim, dores Um pouco Dores externas Musculares Continuando E agora? Tem uma carcaça ali? O bicho tá deitado Ali é um motorista A carcaça Vamos lá comer Se eu tô com fome Só que tá perto Daquele carro Ah, é Mas tudo bem Tem um monte de bicho lá Não é possível Que eles vão ficar Com raiva da gente Tá no zoom aqui É, se bem que Às vezes tem uns Parece que faz mix pack Com humano É Sei lá Pois é, mano Agora os cara Podem montar Nos cavalo Que coisa O selvagem Sendo montado Por mocha de caçador Aleatório Incrível Incrível, cara Enfim Já vamos ali Na Na Queda da torre Né Agora que a gente Se nutriu E tem um véu do mula Vindo na nossa direção E um urso Ah De lá Ali, ó Pera Deixa eu ir na direção Oposta E o urso Meu Deus Ou Ali, ó Ali, ó Ali, ó Pra onde eu tô olhando Tá no quarto Num arbusto Meu Deus do céu Ele escamuflou muito Com arbusto Não, mas pra mim Eu vi ele Primeiro e tava Correndo Agora que ele parou Num arbusto Vem cá Vamos pra Queda da torre Pampuna Achei bonito Esquinho esse urso Esse daqui Uma laranjinha Sei lá Minha laranjada Lembra o Kenai Um pouco Do irmão urso E agora Vamos atravessar essa ponte Aquela estrada Vênus Vênus Buen Desculpa Choros Choros Desculpa Tem uma raposa ali Eu tô com fome E eu tenho missão De dar daninha ao nível Desculpa, raposa Uma raposa Ela é meio clarinha Sim Volte, 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 volte Raposa Ai, ai Tô errando Ai Essa mina dela acabou Eu acho Acho que eu tava desviando Ai Uh, carro Foi por fogo Como é que eu não tô acertando, cara? Pois é, cara É bugado isso Tu tem que passar do bicho Pra morder ele Como assim, mano? Eu tô em cima dela E não tá pegando Ah, acabou de estonina Ai Ah 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 Não Mano, eu já tava saindo Que droga Eu tava caminhando pra sair O carro Ah, era o Corsa É, eu não tenho certeza Passou muito rápido Mano, que isso Ele nem Ele nem poupou Tentando Que isso Raposa escapou Depois eu vou ver na gravação Ai, que merda, cara Tudo bem É, então Eu renasci aqui Eu consegui ficar Full adulta de novo Na verdade Não tem como ficar Adulto sem ser full, né No caso O mobile já mudou Pro modelo máximo ali A gente teve uns problemas O Luke não tá full adulto aí A gente teve uns problemas Com o fone Caçador Mas Tudo bem Tamo aí De novo A gente tá chegando A gente tá chegando Aqui na Starfall Quedas da turn Essa estrada aqui Ela sobe pra cima Da queda da torre Da cachoeira ali Ela passa bem lá em cima E está realmente Bem acurado Nossa, no outro Tava meio que no mesmo nível Que o vale não tava Tipo assim Não subia A Torrefall Não é que subia tanto Ela ficava no mesmo nível Que o vale, né No chão Mas é, sim Ela não subia Tô lembrando errado Ah, não subia, né Sim, ela não subia Aí a estrada Ela vai pra aquele Ela sobe ali Passa por cima Da cachoeira Tem a pontezinha ali Do córrego e tal Ah, tô vendo ali Sim, aquelas pedras ali Grandonas São da queda em si Caraca E ela deságua aqui No rio Lamar No rio Na verdade A queda da torre E o rio Que tem ali, né A água da cachoeira em si Da queda da torre É o rio E ela sobe Que cai no rio Lamar Que cai e forma ali De rio Lamar É um jado meu Sim Cuidado O que eu tô fazendo Tô encarando ele Se ele me atacar Se eu ia tentar Ah, ele vai tentar Peraí Não Fome Ah, tá bem Nossa, a gente fica Segurando o barulhinho dele Sim A gente fica segurando Ele infinitamente É Se ele sai errando Eles ainda ficam feios Como carcaça Com uma cozinha Que não parece tão morto assim Sim Ah lá, ele respawnou Ah Onde? Eu acho que é o mesmo Ele teve a sorte De respawnar naquela torre Mas não tem problema O viado muda Ele é Espero que não seja Sei lá Porque ele pelo menos Não deixa em paz Tá bem Se ele atacar a gente A gente consegue vencer ele de novo Ele nem machucou a gente Hum É, eu acho que Vamos tentar se afastar dele É, vamos continuar seguindo Ele tá protegido também Ele não pode atacar a gente Se ele insistir Ah lá Enfim Olha aqui Aqui as quedas à toa Que tá muito mais bonita Muito bonito mesmo Ah Ele tá querendo que a gente Corre atrás dele Eu acho Sei lá Olha ele dele Ele passa Corre do nosso lado E corre pra longe Não, meu amigo Não A gente tá Mostrando o mapa Ele tá Por favor Por favor me caçem Porra atrás de mim Matem Olhem, eu estou pulando Só falta entrar dentro da nossa boca Lembrei da Entrada do ridículo Sem sentido nenhum É, sem sentido nenhum Ah, pelo menos ele parou Ok Sim Acho que ele aceitou Aquele Ah, pedo De certa forma Foi bem nobre da parte dele Porque ele Nobre não sei como falar Porque ele meio que Não nos atacou assim Pelas costas Mas ele meio que Se a gente tá caceado A gente estaria ciente Que tinha uma luta Sabe Sim Ele ficou se oferecendo Pra gente correr atrás dele Parece um cachorrinho Chamando ele pra correr Chamando ele pra perseguir É, eu Eu sinceramente Acho que Na gameplay de herbívoro Isso é uma coisa Dependendo Pode ser interessante Tu ser perseguido E tal Os adrenalinos Mobing Mobing Não, não, não Eu digo Eu digo Tu ser caçado em si Sabe Só que Nesse caso Ele realmente Tava tipo Ei, me caçem Por favor Sabe Sim, sim Mas eu lembrei De coisa Fazer um Queixada quest Búfalo quest Ariranha Ariranha, é É, pra quem não entendeu Isso é um Mobing é um termo Pra um Uma coisa que os bichos herbívoros Alguns fazem, né Pra Meio que evitar ser caçado Porque eles ficam perturbando De propósito Os predadores, né Sim Não só os bichos herbívoros Os animais que são Caçados por outros Animais que são presos É, eu me expressei mal Sim Presos Tudo bem Os animais que são caçados por outros Eles É, a ariranha não é Libra Sim Ela Os animais que são caçados Eles tendem a Alguns têm um comportamento De ser muito agressivos Com o predador Quando não estão sendo caçados Porque aí quando o predador Vai caçar Ele pensa Opa, eu tenho que tomar cuidado Sabe É melhor eu evitar Esse bicho é Como é que é aquela gíria? Poucas ideias? Ah, sei lá Poucas ideias Só essa gíria aí Não sei É nervosinho É ruim É brabo Que essas são as Que as das da torre Ah, bolhas Bolhas na minha tela Porque começou a chover Pra mim não tem bolhas Na minha tela Ah, que estranho Acho que não faz sentido Essas bolhas E agora? Vamos para onde? Agora vamos para Treco quente Eu esqueci o nome Caldeira Caldeira Isso Água fervendo Sopa Sim, sopa Sopa de arco-íris Tome cuidado Com a sopa de arco-íris Pois ela irá matá-lo Ferver você vive Daí logo depois Você vai morrer Porque você está fervendo A não ser que você saia Também eu consegui Sair naquele vídeo Da lobe Da coyote Ah, spoiler do vídeo Quem não viu Eu vou deixar no card aqui em cima Yuppie É Agora não Não terá mais Um plot twist do final Enfim Para chegar na Na caldeira Se eu não me engano A gente tem que ir Para o outro lado Aqui da Do vale Do lado contrário Que passa essa estrada Da Da Pera Ou posso ter enganado Tá Ele ali não É o Corsa Branco Não sei Vamos atravessar na frente dele Não, não vou não Não É, tem que ver Na edição E qual foi Que me atropelou Eu acho que era um cinza Mano Atualização Para você mais casos Assassinos Esses lobos E eles são lixos A gente corre muito lento Sinceramente Menos o trote É o trote O trote é bem legal Bem realista Olha ali Vamos passar bem Em cima aqui Da Da Cuxoeira É Olha Torfal Sim Em outro ângulo É Agora Eu não tenho certeza Vai querer pular Naquelas pedras ali É Talvez Talvez Em outro momento É Agora a gente tem que focar Em tentar ver se a gente Ache a caldeira Nossa Uma piscina Olha Ah Acho que esse canto aqui Que vai para os humanos Ah Esse túnel Lembra Mas eu não Não sei se ele mudou Né Agora Vamos ver Vamos descobrir A gente não sabe O que acontece Se a gente for nesse túnel Agora A gente tem certeza Vamos ver Antes ele ia para um lugar Com neve Não ia? Quer dizer Só que agora tem neve Ah Não sei Pois é Estranho Nossa Da eco Uiva Ah Vamos bicho Uiva Coisa Talvez o Elson Unleashed Coloca eco E o Elson Unleashed Não coloca Na mina Pois é Talvez o Elson Unleashed Que o lobo Nem O lobo faz isso daqui Pois é Meu Deus Que túnel é enorme Imagina se aparece um bicho Em dois lados dele Credo Ah Somos dois lobos Acho que a gente conseguiria Dependendo Não Um bicho tipo um monstro Ah Ah Alguma coisa Alguma coisa de terror Assim Sabe E E Dene Aqueles pão dos humanos Olha a cabaninha ali Os pão dos Ah Vamos lá Explorar Ah Mas ali não é o vale Parece o vale Mas Não Parece o vale antigo Sim Mas não é não Tem a pontezinha ali Sim O lugar será que é esse Em Elnestone Nossa Porque eu nem sei Acho que é só uma desculpa do jogo Pra colocar os humanos Ter um spawnzinho pra eles Tá Mas Daí tu vai ficar aí Pra ver se parece algum Não Não Só tô vasculhando aqui Ver se mudou Será que eles spawnam aqui mesmo Sim Porque Sei lá Eles não Eles não spawnam Não vale Eu nunca joguei de humano Mas sempre que tu vai pegar pra jogar de humano Tu O menuzinho te leva pra esse canto aqui Como é que tu sabe? Ah o menu? Tem no menu Quando eu cliquei Sabe Pra ver uma Ah tá Entendi Incrível Aí ali em cima Eu acho que tem um trequinho Eu já vim aqui de bicho Acho que eu já vim aqui de urso Uma vez Negócio de helicóptero? Sim Tem um negócio de helicóptero Uma base Sim E a caldeira? A caldeira tá bem longe daqui Vamos tentar ir lá Será que a única saída desse lugar É o túnel? Tem como ir de Mesmo caminho que eles vão de carro Eles passam pro outro canto Nossa cadê? Tu quer ir por lá Ou tu quer ir pro túnel de novo? Pro túnel de novo Então a gente chegaria no vale Onde você tá indo? Não sei Tu sabe onde é que tá o túnel? Sim Tava me perdendo ali Ah além da cabana Que é um lugarzinho bonitinho Aquela pontezinha ali Além da cabana ou apesar? Além tipo Apesar mesmo Eu quis dizer como isso Sim Porque fala além Então a cabana também é bonita É eu não achei ela feia também É feio É feio o que ela faz O que ela é Sei lá Enfim É feio quem construiu a cabana É isso No final das contas É um monte de madeira empilhada Sim Se fosse uma casinha ali Inofensiva Com maninhos legais Que não matam bichos Seria uma cabana bonitinha E não má Ou não habitada Por pessoas mais tarde Para eles não ficar Pensando demais de novo Então eu tinha ficado AFK E quando eu voltei Eu tava morrendo de sede já Começando a ter bastante fome Também Eu vim correndo aqui Pro Esse laguinho Que tem em cima da Na cascata Catarata Cachoeira E o Luke vai ficar Mas eu tive que vir correndo aqui Que task Ah Tá na zona Não tinha pensado nisso E agora eu tô com fome Que lindo Um ratinho Consegui matar Colônio nisso Ai ai Pronto Ok não é muito Mas é alguma coisa Já não tá mais piscando vermelho Alguns momentos depois Ih tá piscando de novo E eu vou morrer Ah voltou e vai morrer É De que? De fome e sede Ah eu tava também morrendo de fome e sede Água O que foi? Pode papar meu corpo Ah já vai morrer Ah Ué eu desapareci? Ué Ué Ah que isso jogo O jogo não considera uma morte morrida Se você morrer de fome ou sede Nossa Estranho Estranho Pareceu que tu saiu sozinho E foi reviver sabe Tu some e faz um barulhinho Um chorinho de morrer ali Mas Pois é Mas só some Eu morri de fome e sede Que estranho Eu bebi água ali no laguinho Ali em cima da cachoeira E eu achei um ratinho por aqui Mas eu já tô com fome de novo Piscando vermelho Hum Tu andou lá na água um pouquinho? É muito raso lá Não Não tinha que andar Mas bebi água Parece Tipo você olha de longe Parece uma piscininha fundinha Mas não É tudo bem rasinho E aí? Procurando mais coisas pra eu passar Hum Que que aquilo ali Ah é um puma Tu tá vindo pra cá? Uhum Tô indo por aí É Aqui que é a estrada pra caldeira Que tu pensa que é na caldeira? Pois é Eu não tenho certeza agora Sobre o local onde é a caldeira Mas eu acho que não é por aí Tá Então eu vou Eu volto Eu vou na tua direção então? Hum Vem aqui na minha direção É Deve ter comido aí também Mas o que é aqui? Sim Eu tô comendo a carcaça de um urso Incrível Tô indo aí Ai 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 Lugarinho grime As lupines simbólicas Sim Não são exatamente lupines Mas são quase uau Sim Representam a Alcatel mesmo assim Sim Esse jogo deveria ter um mapa Pois é Eu acho que é só preguiça A Bonnie tentou fazer uma época Mas agora já mudaram tudo Então Pois é Tô chegando Ai pera Carro Passe carro Oi Cadê a carcaça de urso Lá atrás Tá com muita fome? Sim Olha ele urso Eu que abati Tô brincando Achei um urso Que lindo É que urso Cheio de mosca Vamos absorver proteína do urso Proteína Sim A dietinha da ilha subindo Imagina se tivesse urso Não é vrima Nossa Deus do céu Seria interessante Imagina lobo Não é vrima Não 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 crise existencial Não Eles atacassem filhote Crise existencial Crise de identidade Lobo e cavalo Não é vrima Rebanhos de Rebanhos de cavalos E alcateias A gente tá no outono Quase passou um ano Aqui no jogo já Quando a gente veio Tava inverno Eu tava começando inverno Imagina se a ilha Fosse um jogo Onde Quando você é filhote Os seus Os maiores perigos São lobos Alcateias de lobos Você tem que caçar cavalos Apenas cavalos Meu Deus E quando você fica adulto Seu maior rival São Seus maiores rival São dragões Eu ia falar dragão Tudo que eu gosto É pra quem não entendeu Muita coisa da ilha A ilha é um nome Que a gente chama Brincando o jogo De Aisley Só caso alguém Tem um cheiro amarelo Ali Ah um ratinho Quer dizer Que isso Tinha um bicho aqui Parece uma raposa Lá dentro Mano que isso Mano o bicho evaporou Quando eu corri Eu parei de farejar Então eu não pude mais ver A silhueta dele Pelo que eu vi Era uma raposa Por causa do pulinho Mas mesmo assim Foi estranho O jeito que ela sumiu Nem fez som Nem nada Com muita dificuldade Eu consegui ver Mais ou menos O formato dela Fugindo Mas meu Deus do céu O jogo não mostra mais A espécie É uma patinha Uma patinha pequena Parecida com a gente Só que é menor Deve ser uma raposa Mano Ficou invisível Cadê ela? Eu sei que eu estou com fome Ah é Nós devoramos o urso inteiro Pois é Você está cheio A piedade dela Estonionist E do Wolf Quest Diferente do Evrima Sim Da Evrima Dor Os bichos com Nijiclo isso Sim mano É muito É muito sensível É que a gente falou Aquela vez Vômito não tinha que ser Uma coisa tão presente Importante no No jogo Quanto é Sim E velho do mula Ali na frente Vamos tentar caçar ela Tudo bem Peguei Não Eu vi ela morrendo Ela rolou muito Meu Deus Parabéns Obrigado Espero que me deixe Muito mais saciada Come bicho Ah não Será que a carraça bugou? Ah não Ela morreu em vão Cadê tu? Cresci Ai que susto Que? Tá vendo o número de arma Tiro Arma? Sim Só não ouvi Tem um lobo ali na estrada É tá bem Tá bem baixinho Tá bem baixinho Um lobo foi atropelado Vamos com a carcaça dele Ah tinha umas um mato verde Em volta daquela carcaça Não sei se só o lugar ali Ou se Um mato verde Sem umas plantinhas Eu notei Ah mas tava ali antes né Ficou tudo concentrado Na carcaça Que estranho Ela tava virando uma árvore Sim E que nem eu disse no outro vídeo A maneira que tinha que aumentar Essa menina do lobo Nesse jogo Muito baixa Aí pulando é estranho Porque não gasta Pois é Eu não estou pulando Pois é Lobos geralmente não estão pulando Difícil de subir aí né Tô tentando não ficar no meio da estrada A gente não tava voltando pra aquele lugar Que tu disse que não levava pra caldeira Pois é eu tava refletindo E assim Considerando o Yellowstone em si Na vida real Faria sentido que aqui Levasse pra Pra região lá Mas Talvez não Ah o helicóptero Helicóptero? Ali ó Pra onde eu tô olhando Cuidado Tudo bem Ali ó Não tô vendo Ah No distância de visão Tudo bem Helicóptero vermelho Socorro Hã? É player É os caçadores em helicópteros Ai meu Deus Meu Deus do céu Cara É um helicóptero no meio do Vale Lamar Caçando bicho Não é nem Não é nem Ah os humaninhos Que observam os lobococococoleira Não é nem isso É Isso que seria o mais realista Ah o servo ali Isso Vamos lá Meu Deus Ele tá rastando a gente Meu Deus Não 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 ele roubou Não Por favor Não bugue Por favor Não bugue Ah dá pra comer Dá pra comer Dá pra comer Ufa Ufa Nossa mano Que agonia Ai que coisa Tentando parar de comer Pra fazer o emote E o emote não vai Eu só quero banar a calda Jogo Pronto Dificuldade O lobo lentidão Lobo lentilha Não 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 pode lentilha Não pode lentilha Tem que ser rapidilha 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 Tá você está cheio Nossa Que milagre Sim Não tem um urso que está correndo em direção ao penhás Ah não Cuidado Cuidado Ele se jogou Ele está vivo ainda Meu Deus Ele está Mano olha onde ele está rindo Meu Deus Ele ficou preso ali agora Vixe Credo Ficou tudo azul É inverno É o inverno começando Vamos sair da estrada Que tem um Acho que talvez seja um corso ali É um carro branco Vou beber água Aqui nessa partezinha O que é? Brincando com a câmera aqui A gente pode literalmente dizer Que a gente achou a caldeira um ano depois Que já é inverno É verdade Nossa Faz sentido Uma eternidade depois A caldeira A gente achou na caldeira Ah sim Apareceu escrito Tá aqui ó Tá aqui Vem cá Não Vem Vamos Para Sai daí Não é realmente É por aqui Ah É aqui por baixo Eu não estou brincando Ah Nossa eu achei que você estava Você estava zoando Eu estou caindo Um rouco Uma lebre aqui Pega a lebre Pega ela Matei Não ela está rolando O precipício Ai 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 Ela está rolando E eu estou caindo Ai Deixa eu ver se ela é comível ainda É acho que ela bugou Ah não Não bugou não Pode comer Não está com fome Não Que aflição Eu não matei a lebre Ela começou a rolar muito Ficou traumatizado Com os carcaças rolando Sim cara Que coisa Até que rende bastante Sim Os pequenos roedores Estão no nicho Sim Pena que eles não Ficam em locais muito fixos Tipo a gente não tem como É eu estava Eu não estava achando eles Aquele de primeiro dia Que a gente jogou Aqui depois da atualização Eu pensei Nossa Eu tiraram as lebre Do seu loqueiro Do telefoil também Mas que bom que você achou aqui Então significa que Aqui também dá pra Eu me sustentar de bote Se eu quiser De ficar aqui na caldeira Sim É pena que aquela lebre Estava no meio do nada Ali no meio do penhaço É Estava na caldeira É foi mais ou menos Nesse lugar aqui Acho que isso não mudou tanto Que começou O curta da O curta Que não foi planejado Da Lobe Coyote Eu estava aqui em cima Olhando até a caldeira Acho que essa parte Talvez eles não mudaram Ou não mudaram tanto Que tinha Literalmente assim Realmente tinha Uma elevaçãozinha Aqui onde eu estou Que isso Esse tranco no chão Parece uma carinha De Halloween Nossa é verdade Dois olhinhos ali Coisa que as pessoas Cortam nas abóboras E aí o que a gente pode falar Sobre a caldeira A caldeira É Eu acho que ela não mudou De tamanho Acho que o modelo Não mudou Acho que o modelo Todo dela em si A textura aqui em volta Toda está igual É Mais a localização Então Bom Agora a gente sabe É só seguir Fazer uma longa viagem Pela estrada Da Da O que é isso? Gravity Ah É o começo da música Ai Deixa eu passar a coisa Chão feio Que aquilo ali Tem um bicho ali Ali embaixo Peraí É Tô vendo pelo faro Uma coisa Eu acho que é um serpo deitado Não tô com tanta fome Tá vamos tentar Onde? Ali ó Usa o faro Pra tu vai ver Que tem uma coisa vermelha ali Nossa mano Eu não consigo ver nada aqui Coloca o faro Ué Ah verdade Isso tá numa caverna? Peguei Ué Nossa é um filhote? Sim Ah é pequenininho Tadinho Do nada Ele tava de boa descansando ali Ah ainda bem que ele não rolou Que a pressão Eu vou beber água Que eu tô com tanta Ah desculpa Alquim Estamos com fome Então tu acha que é mais isso? Que a gente podia mostrar? Sim Acho que No geral já foi tudo mostrado Tudo de novo Assim mesmo Mais marquante Só os três lugares Que meio que tem nome no jogo Parece Que aparecem sim Sim Que olho ali? Ah Tô vendo Que que não? Parece um Um cubo É Deve ser Deve ser erro de Dei zoom aqui É um cubo Com uma resolução muito baixa Que isso? Tô tentando morder o cubo? Sim Ah então é isso Espero que tenham gostado Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Uiva Uiva Que coisa Logo não uiva Uiva logo Que raiva desse atraso mano Quer fazer de novo? Não não Fica engraçado